Trabalhar na PAI é muito mais do que simplesmente atender famílias, a gente acolhe. A gente muitas vezes tem que levar aquela família que está no luto para a luta. Esse é o nosso trabalho diário. Já está aqui, está se desenvolvendo cada vez mais, bem feliz, né, Lili? Com certeza eles vão ser muito mais felizes do que eles imaginam. Eles vão ser tocados por um aprendizado que eles jamais teriam. Eu sempre digo, eu saio daqui e a cada dia é uma pessoa muito melhor do que eu entrei, do que eu recebo. Quando eu entrei para a PAI de Cristiúma, eu percebi o quanto eu poderia me doar e dedicar às crianças. Depois de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que diz que 70% das deficiências podem ser evitadas se tiver um programa de prevenção eficaz, abraçamos a causa e começamos a trabalhar em cima disso. Começamos a estudar, começamos a rever algumas situações e montar alguns aplicativos, alguns folders específicos. O que seriam essas informações? São informações de antes de engravidar, algumas dicas específicas. Durante a gestação, no momento do parto, e muitas vezes as pessoas perguntam, dá para prevenir no momento do parto? Sim, dá para prevenir no momento do parto. E após o nascimento. Informações simples, mas que trazem uma diferença muito grande no final. Legenda Adriana Zouca Legenda Adriana Zouca